A história contada em Daniel 6 encanta crianças e adultos, adolescentes e jovens. Aconteceu o seguinte, Daniel foi promovido a chefe dos sátrapas, ou seja, um dos três presidentes dos governadores das 120 províncias persas. Mas houve gente que não gostou dessa promoção. Na conspiração contra Daniel, obtém-se um decreto e Daniel é acusado de violar o decreto. Por causa disso, é lançado na cova dos leões, mas ele é salvo milagrosamente. A seguir, seus adversários são devorados e Deus é magnificado por meio de um novo decreto. O que esta história nos ensina? Algumas coisas. Por exemplo, número 1, o nosso dever para com Deus deve estar acima de o nosso dever com as pessoas. Daniel era servo do rei Dario e a lei do rei era absoluta. No entanto, Daniel não hesitou em desobedecer ao rei quando a obediência a Deus estava em risco. Número 2, a fidelidade religiosa muitas vezes é testada com perigos de todo tipo. É verdade que o ciúme foi a primeira causa do ataque contra Daniel, mas sua fidelidade religiosa incomodou muita gente. Se você for fiel a Deus, não pense que todos baterão palmas. Sempre haverá gente com ciúme e gente ciumenta costuma ser muito perigosa. Número 3, a longo prazo, a justiça e as coisas corretas triunfarão, mas a curto e meio prazos, aqui e agora, o erro muitas vezes triunfa. A corrupção e o corrupto muitas vezes trazem vantagens, ganham coisas. O que fazer? Confiar que Deus está observando e que o justo não sofrerá eterna injustiça. Quarta reflexão. Quando a ajuda humana fracassa, Deus pode salvar todos aqueles que confiam nele? O fraco rei Dario trabalhou até o pôr do sol para salvar Daniel, mas nada conseguiu. Mas quando o pior foi feito por homens para prejudicar Daniel, Deus interferiu de forma espetacular. Sabe por quê? Porque o fracasso humano é a oportunidade do poder divino. Por acaso está você numa cova de leões, com perigos e problemas aparentemente insolúveis? Não desista. Deus é maior que as nossas angústias. Que Deus abençoe você no dia de hoje. Deus abençoe você no dia, 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 Deus abençoe